Olá meus amigos Ami aqui novamente para mais um vídeo reache dessa vez com as meninas do Love Bites com a música no time to hesitate voltando depois de uma semana de pausa aqui no canal de uma afastadinha de um tempo mas tô voltando aqui de novo então se você não é inscrito no canal se inscreva deixa o seu like compartilha esse vídeo ative o Sininho e bora lá é gente me ajudem com o japonês tá porque não tem legendas no vídeo eu não sei o que que a que a Sami tá falando e só o primeiro comentário tá gente primeira que é muito legal ver as meninas cantasse de vestido preto bem diferente né acostumado velar sempre com os vestidos brancos e tal lembrando que elas ficam bonitas de qualquer jeito né gente é qualquer vestido que elas usarem elas vão ficar bonitas e cada uma com estilinho né a Sami com o vestido mais longo a Midori mais social a fama aqui toda fofinha com até a saia acima do joelho a Miyako também né deixa eu ver aqui mais a Haruna lá no fundo também o som é claro No Time Has Dei! What do you want tonight? What do you want to live? I don't have much more tomorrow What do you want tonight? What do you want to do? I want to stay in the corner What do you want tonight? 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 And, guys, first of all, that's cool, man! Cara, the music is a bit more punk rock, right? More accelerated, like, so cool! And, guys, let me know in the comments what album is this or new music? No Time To Estate É porque o RK, tá? Do fanpage Lovewise Fanpage Brasil, inclusive, se inscrevam lá, tá? Na fanpage do Instagram também Ele me comentou, ele mostrou esse vídeo aqui também já E... só não perguntei pra ele se eu não lembro se era música nova ou não Não chega a perguntar Deixa aí nos comentários, gente, se é música nova, se é música já antiga, de qual álbum que é, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho aqui Deixa aí nos comentários... Deixa aí nos comentários... O que é isso? 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 O que é isso?